Você esteve com ela? Estive. Ah, e daí? Ela disse que não pôde fazer nada. Onde é que ela está? Está na sua casa? Não, na sua casa ela não pode estar. Eu quero falar com ela. Não adianta. Você abre, Laura. Fala comigo. Vem dar o golpe de misericórdia logo. O João está morto? Não. Eu não sei, eu acho que ele não está. Tá, tá. O João está morto. O João está morto? Você está me preparando o espírito, doutor Lauro? De certa forma é isso, mas ainda não fui comunicado da morte dele. Doutor, 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 doutor. Está aí. Eu acho que não tem saída não, Marina. Ah, não. Não, não. Não, eu sei de... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Marina, me conta. Não há esperanças. Eu sou culpada. Oh, meu Deus, a culpa é minha. A culpa é minha, Lauro, a culpa é minha. Calma. Oh, Lauro. A culpa não é sua, a culpa não é sua, a culpa não é de nenhum de nós. A culpa é minha. Oh, meu Deus. Isso. Oh, meu Deus. Tchau. 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 Documentos, passaporte. Desce do carro. Eu? É, você desce. Você não é Miro Ferraz? Sou. Então desce. Tem problema. Qual é o problema? Tudo em ordem. O outro também pode descer do carro. Eu? É, você. Desce. Vem cá. Qual é o problema? Quem é Miro Ferraz? Sou eu. Tá aí o passaporte. Então tem dois Miro Ferraz. É estranho. Muito estranho. Os dois com o mesmo nome. Pois esse guarda, nós dois temos o mesmo nome no passaporte. Só que o meu é falso. Eu sou o João Matos. Ele é o Miro Ferraz. Eu sou o João Matos. E eu roubei um avião no Brasil. E eu tô me entregando. Eu me entrego.